E agora nós vamos para o nosso terceiro estudo, também alternando as mãos, mas nessa musiquinha, é a música 11 do livro, meu primeiro livro de piano. Então, na verdade, ela já tem mais notas e tem um diferencial no último compasso. Vocês vão ver que eu toco com a mão esquerda, com a direita e com a esquerda. Então, isso já é um movimento diferente e que eu acho que vai ser interessante para vocês praticarem. Então, vamos lá para os alunos iniciantes, né? Tocando e falando ou cantando o nome da nota. Toda a música, começa com a mão direita, os dois primeiros compassos, os seguintes com a mão esquerda, depois com a mão direita, depois com a mão esquerda, depois direita e esquerda, tá? Vamos seguindo aí, juntos. Vamos lá. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, 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 D Dó, Si, Dó, Ré, Dó. Observem sempre que vocês estiverem tocando, enquanto uma mão está tocando, a outra não pode cair. Entendeu? Assim, não pode. Elas, se ficarem em cima do piano, elas têm que ficar em posição de, como diz, de ataque. Então, elas já têm que ficar na postura correta, ok? Então, agora nós vamos tocar e cantar. Então, vamos lá. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, 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 Si, Dó, Si, Dó. Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Dó. Agora, essa musiquinha, eu vou mostrar como é que eu trabalho com as crianças, e é pra você, professor, né? E o que acontece? Mesma história que a gente fez agora com os silenciantes, só que aí a gente já vai mudar a forma de falar, né? Olha, vamos ver o que tem nessa historinha. Tem uma menina cantando, vamos ver o que tem na historinha. Olha lá. Eu já sei tocar o Dó. Já sabe mesmo? Já aprendeu? Sempre interage com a criança, tá? E já tá lá, ó. Eu já sei tocar Si, Dó. Será? Olha lá. Sei também tocar o Ré e também tocar Ré, Dó. Olha que legal. Vamos ver se a gente sabe mesmo. Vamos tocar e cantar? Aí depois, em casa, você pinta a figurinha da menina. Ela tem que ficar bem bonitinha, tá? E sempre incentivar a criança a pintar a figurinha. Quer dizer, acabou de tocar a musiquinha, pinta a figurinha pra ficar bonitinha. Depois vamos ver o livro como é que ficou, todo pintadinho. Então, isso é muito interessante. A gente incentivar a criança a pintar, deixar o livro bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos cantar a letrinha. Vamos lá? Eu já sei tocar o Dó, eu já sei tocar Si, Dó, sei também tocar o Ré e também tocar Ré, Dó. Tudo bem? Então, aí, nessa última musiquinha aí, nós encerramos o estudo de só essas notas. Dó e Ré e Dó e Si. Na nossa próxima aula agora, a gente vai fazer mais uma notinha da mão direita e mais uma da mão esquerda e com algumas diferencinhas a mais, tá bom? Sempre lembrando que esse estudo... Sempre, tá? Façam isso sempre. Porque isso aqui é pra vocês já conhecerem toda essa... até a nota Sol e até a nota Fá, tá? Na mão esquerda. É pra vocês conhecerem, tomarem intimidade com elas que vai ficando mais fácil o estudo. Depois a gente vai começar a trabalhar a escala inteira, tá bom? Tudo bem? Então, você professor que trabalha com autistas ou com crianças especiais que têm dificuldade, né? De concentração, né? É muito importante. Eu trabalho... Estou trabalhando esse livro com eles, tá? Por exemplo, nas primeiras músicas, como eu mostrei na aula número 1, lá até tem mais detalhes que nessa aqui. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá. Então, eu coloquei cor. Assim, Dó, vermelho e Ré, laranja. Então, e coloco a etiqueta aqui no teclado do piano, tá? Então, eles vão olhando aqui e vão tocando aqui. Então, pra que isso serve? Ah, professora, mas você tá colocando cor, então eles não vão aprender nota. Vão, porque o que acontece? O primeiro passo pra você conseguir ler uma partitura e tocar é você ter essa concentração de... Porque, assim, eu tenho alunos hoje que já estão bem avançados no piano e continuam com dificuldade de ler a partitura e tocar. O que eu mais escuto nas minhas aulas de piano é isso. Ele falou assim, professora, eu não consigo ler a partitura e tocar. Isso foi um treino que faltou, por isso que eu parti pra fazer esse livro. Porque faltou esse treino lá atrás. Por que eu peço pras crianças falarem? Porque não precisa cantar e nem ser afinadão pra poder fazer esse trabalho. É falar e tocar ao mesmo tempo. Porque elas vão acostumando a ler e a fazer outra coisa aqui. Eu tenho certeza que ela tá lendo, que ela tá falando, ou cantando, que é melhor ainda, que já vai até melhorando a parte do solfejo mais tarde. Então, assim, isso é muito importante, esse trabalho. Porque a criança já vai ficando desinibida pra fazer essa leitura na partitura. E a mesma coisa com o autista. Você vê, ele tem uma partitura na frente, mesmo com cor, mas ele tá olhando e tá tocando aqui. Então, ele tá principalmente pra ele, porque vai desenvolvendo ele a concentração, a atenção, o foco, que falta muito neles. Eles têm problema com o foco, né? Tanto que alguns nem olham nos seus olhos, não é assim? Então, conforme eles vão olhando, você vai desenvolvendo isso neles. E depois eu vou tirando essas cores. Aí você vê que aqui, por exemplo, nessa música do sapinho que nós fizemos nessa aula, eu não coloquei no si. Então, eles tocam por associação. Bom, se o dó é esse, o outro é o si. Então, e aos poucos eu vou tirando. Hoje eu tô com alguns autistas, assim, não vou falar pra vocês que são leves, não, tá? E que já estão tocando várias músicas, olhando só a partitura. E desenvolve muito, mas muita coisa mesmo. A gente sabe dos benefícios da música pros autistas, né? E principalmente o piano. O piano, então, que são duas claves diferentes pra ler. Então, se você tem uma clave só e já é complicado, você imagina você ler a clave de fá também. E eles estão lendo, tá? Então, eu posso passar, sim, por experiência que tem um resultado bastante positivo, tá? Qualquer dúvida, é só me chamar lá nos comentários, mandar um e-mail lá pro Cordas e Música, que eu respondo, tá, pessoal? Eu respondo e a gente vai trocando essa informação, tá bom? Então, aqui nós encerramos a nossa parte de estudos só da nota dó e ré e dó e si. Na próxima aula, nós já faremos com mais uma nota na mão direita e mais uma nota na mão esquerda, tá? Eu espero que vocês estejam aproveitando esse curso, tá? Tem tempo que o professor Farofa tava com vontade de colocar. E porque, sim, a gente vê muito pra quem já é avançado ou pra quem já tem alguma noção. Mas pra quem não começou do nada, é bastante difícil a gente encontrar uma aula que comece realmente do zero. E foi onde nós começamos e partimos dessa aula, tá? Se você pegou agora e sentiu dificuldade, vai lá na aula 1, porque eu ensino lá onde que estão as notinhas, tá? Qualquer problema aí é só me chamar. Agradeço muito a participação de vocês, que vocês vão participar, né? Assim, tocando junto comigo, trocando informações. Ah, professora, eu não consegui. Ah, professora, tá me dando dor na mão. Aliás, vocês estão estudando. Deu dor na mão, dá uma paradinha, dá uma olhada na postura, vê se vocês estão direitinho. E se tiver, é falta mesmo de fazer, tá? Então, como a mão não tá acostumada, a princípio, se vocês ficarem tocando demais, é lógico que vai doer um pouquinho, tá? Mas dá uma olhadinha se vocês estão na postura correta pra não ter nenhum problema, ok? Então, ó, agradeço muito, muito, muita atenção de vocês e até a próxima! E aí 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 O que é isso?